O P. Paulo Cordeiro, a pergunta é, não deveria o povo de Deus estar já todo a viver no campo afastado das cidades? É um facto que as cidades são, para usar até uma expressão que Heleno White utiliza, viveiros de crimes. Há toda a espécie de vícios e, portanto, fácil é compreender que as cidades, e sobretudo as cidades muito populosas, não são, e estão longe de ser, aliás, nunca foram, locais apropriados para o povo de Deus viver. Eu gostaria de recordar que no início da história humana, e não estamos mesmo no início, como é que surgiu ou quem é que fundou a primeira cidade na história humana? E nós temos esse texto, precisamente, logo no início da Bíblia, no livro de Génesis, no capítulo 4, e diz-nos aqui que, em capítulo 4, versículo 17, E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque, Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Portanto, esta cidade foi construída por Caim, que deu a essa cidade o nome do seu filho, e, portanto, nós vemos que, na Génesis da primeira cidade mencionada na história bíblica, nós temos aqui alguém que a Bíblia considera que era do maligno, porque em 1ª de João, no capítulo 13, no versículo 10, nos é dito que Caim era do maligno. Portanto, vemos que a motivação que levou à construção da primeira cidade, ela já era negativa no início. E nunca as cidades foram, digamos, o local mais aconselhável para o povo de Deus viver. Obviamente que, no tempo do fim, isso ainda é mais verdade, porque sabemos, pela profecia bíblica, que a iniquidade irá aumentando cada vez mais. Portanto, as indicações que nós temos na Palavra de Deus é que, sim, nós devemos fugir da cidade, das grandes cidades, e mesmo vai chegar um momento em que teremos que fugir também das pequenas cidades. E, no capítulo 8 deste livro, Eventos Finais, nos é dito aqui que as cidades do nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Nós sabemos qual era a iniquidade que reinava nestas cidades da planície de antigamente. Ellen White, portanto, diz aqui que os divertimentos excitantes, o teatro, corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias, excitam ao extremo todas as paixões, a juventude é arrastada pela corrente popular, e hoje, certamente, poderíamos acrescentar aqui muito mais do que isto que ela aqui refere. E depois ela diz claramente, foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, aliás, algo que nós já vemos que está acontecendo nas cidades, e que estas coisas aumentarão até ao fim da história da Terra. Portanto, em todo o mundo as cidades estão tornando viveiros de vícios, cá está a expressão que eu há bocadinho utilizei. Por toda a parte se vê e ouve o que é mau e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregulamento. Portanto, uma vez que nós sabemos que as cidades vão ficar cada vez piores, portanto, para aqueles que querem realmente viver uma vida de verdadeira e genuína santificação, pois bem, só têm a ganhar se fugirem de ambientes que em nada favorecem o desenvolvimento dessa mesma santificação.